Apesar de não aparentar, a Zafia, de apenas um ano e quatro meses, precisa ser operada. O problema dela está no palato, um desafio para se alimentar. A introdução alimentar dela está dificultando um pouco mais, porque é tudo batido, tudo amassado. Então, assim, ela não come nada inteiro, pedaços muito grandes. Até porque ela pode se engasgar, pode broncoaspirar e ir para o pulmão. Então, dificulta um pouco mais, dura o dia a dia mais isso. A expectativa agora? A expectativa é que ela consiga passar tudo bem pela triagem e operar. Ela participa da triagem da Operação Sorriso junto com milhares de pessoas. Esta é a quarta vez que uma equipe de médicos multidisciplinares retornam a Porto Velho para realizar gratuitamente as cirurgias da fenda palatina e lábio leporino. A Operação Sorriso está no Brasil há 21 anos. Já atendemos, já operamos mais de 5.400 pacientes. E nós temos esse trabalho que acontece no Norte e Nordeste, principalmente. Hoje, em particular, nós estamos aqui em Porto Velho para realizar mais uma missão. É a quinta missão que a gente realiza aqui. Já operamos aqui mais de 260 pacientes. E temos uma parceria local que nos apoia, nos patrocina e que, pelo menos até 2021, nós estaremos aqui. E estamos desenvolvendo aqui um modelo muito particular, muito de excelência em relação ao restante do Brasil. E que nós queremos levar, porque nós temos aqui um relacionamento com o poder público, nós temos relacionamento com universidades, temos relacionamento com hospital e com associação de fissurados local. Esse conjunto permite que a gente construa uma solução permanente, que a nossa missão, um dia, seja apenas de apoio e não mais de execução. São 60 profissionais voluntários de 9 especialidades diferentes, envolvidos todos com um só propósito. Idealmente, uma criança deve ser operada aos 3 meses do lábio e, no máximo, até os 18 meses da fenda do palato. Sem isso, ocorrem desvios do desenvolvimento da fala, do crescimento facial, da própria sociabilização dessa criança. Então, há de se pensar que um sistema adequado vai permitir o acesso nessa cronologia. Aqui em Rondônia, em Porto Velho, graças a uma articulação que a Operação Sorriso tem feito com as autoridades, está sendo criado um núcleo que vai, durante o ano todo, propiciar o atendimento a esses pacientes. A Hidrelétrica Giral firmou convênio de 2 milhões e 700 mil com a ONG Sorriso Brasil para a realização das missões em Porto Velho. A Operação Sorriso é encantadora. É um projeto internacional com voluntários, todos os médicos voluntários, toda a equipe voluntária. Chegam médicos de outros estados, de outros países e ela é encantadora. Então, chamou muito a nossa atenção dentro da estrutura de apoio que a gente quer fazer. A gente já investiu bastante na Operação Sorriso, é a segunda missão esse ano. É um projeto que já está, se não me engano, no estado de Rondônia, na quinta missão e a gente tem o orgulho de poder participar. Para a gente é uma alegria muito grande poder ser parceiro numa atividade, numa ação, num mutirão desse que vai beneficiar tantas pessoas. Hoje em dia é bullying, é tanta coisa que pode vir a prejudicar as pessoas que nascem com essa má formação congênita. E poder participar, poder contribuir tanto com os pais ou com as crianças ou mesmo adultos que nasceram com essa deficiência é muito gratificante. Trabalhar juntos, somar forças para que realmente aconteça. Bom para Arthur, de um ano e sete meses, que ainda precisa passar por outras cirurgias importantes. A expectativa é de ele fechar a fenda e se alimentar melhor e quem sabe as cirurgias agora só a do nariz, só mais uma.